Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Como parte da programação de Páscoa, na tarde de hoje foram realizadas a missa e a procissão do Senhor Morto na área central da capital. Durante a tarde no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, foi celebrada a liturgia da paixão. É uma liturgia da palavra, lê o evangelho da paixão de Jesus, tem a veneração da cruz e é distribuída a comunhão, é oração universal, no sentido de contemplar em silêncio o mistério da morte do Senhor, que é o mistério redentor. Para os cristãos, o momento é de reflexão. É de muita reflexão, principalmente para as famílias que vivem desunidas, né? Então a gente vem para a igreja para pedir pelas pessoas, mais paz, mais amor, mais família. Para mim é uma data muito linda, muito importante, onde Deus, Cristo, deu a vida por nós. Depois da leitura do dia, houve a adoração da cruz. Terminada a missa, os fiéis seguiram com a procissão do Senhor Morto até a Catedral Metropolitana de Manaus. E um trecho entre Quari e Tefé vai ser o primeiro a receber o projeto Amazônia Conectada, que quer levar a internet ao interior do Estado. Depois de todo o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro e parceria com a empresa Aquamar, o cabo de fibra ótica foi instalado no município de Tefé. A segunda fase do projeto Amazônia Conectada visa distribuir o sinal de internet. Essa missão é de grande importância para o comando do Exército no município. É um trabalho tecnológico importante, de grande vulto, que vai trazer a conectividade à região de Tefé. O acesso à internet dá um ganho para a população da telemedicina, que permite o acompanhamento médico usando esse recurso, a parte de educação, do ensino. Então esse é o ganho imediato aqui para o local. O cabo foi colocado no Rio Solimões. O trecho Quari e Tefé é o primeiro a receber o sinal. A próxima etapa agora é fazer o teste de comissionamento, fazer a interligação entre as estações de Quari e Tefé, onde a gente vai garantir a integridade de todo o sistema óptico em prefeita operação. Na BR-174, rodovia que liga Manaus a Presidente Figueiredo, uma árvore caiu no meio da pista. Em outro trecho, o barranco também desmoronou. Mesmo assim, o tráfego de veículos não foi prejudicado. Esta árvore caiu no meio da pista no quilômetro 48. Muitos motoristas tiveram que esperar para poder passar no trecho. Esta carreta, que transportava combustível, bateu na árvore e quase caiu na ribanceira. De acordo com informações do motorista que não quis gravar a entrevista, chovia muito na hora do acidente. Ele vinha no sentido Presidente Figueiredo Manaus, quando a árvore caiu no momento em que ele ia passando. Mas não é apenas este trecho que está com problemas. No quilômetro 70, o barranco caiu no meio da rodovia. Os condutores tiveram que ter atenção. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local sinalizando a área. Aqui também temos a questão da travessia de animais. Isso pode ocasionar também um acidente. Então, de toda forma, observa a sinalização e manter sempre a sua prudência, sem exceder a sua velocidade e sem desobedecer a lei de trânsito. Apesar destes dois incidentes, o trânsito fluiu normalmente nesta sexta-feira santa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música